4. Consequências da fé no Deus único Crer em Deus, o único, e amá-lo com todo o nosso ser, tem consequências imensas para toda a nossa vida. É conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. Jó 36, 26 É por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. É viver em ação de graças. Se Deus é o único, tudo o que nós somos e tudo o quanto possuímos vem dele. Que possuís que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4, 7 Como agradecerei ao Senhor tudo o quanto Ele me deu? Salmo 116, 12 É conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Todos eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 É fazer bom uso das coisas criadas. A fé no Deus único leva-nos a usar de tudo o quanto não for Ele, na medida em que nos aproximar dEle, e a desprender-nos de tudo, na medida em que dEle nos afastar. Meu Senhor e meu Deus, tira-me tudo o que me afasta de Ti. Meu Senhor e meu Deus, dá-me tudo o que me aproxima de Ti. Meu Senhor e meu Deus, desapega-me de mim mesmo, para que eu me dê todo a Ti. São Nicolau de Flue É ter confiança em Deus, em todas as circunstâncias, mesmo na adversidade. Uma oração de Santa Teresa de Jesus exprime admiravelmente tal atitude. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Resumindo O ser supremo tem necessariamente de ser único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. Tertuliano Santo Agostinho O Deus da nossa fé revelou-se como aquele que é. Deus se a conhecer como cheio de misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, 6 O seu próprio ser é verdade e amor. Deus LEGENDAS PORNow SOUPRIO Amém.